Pois é, ele foi preso na Espanha. Jesus Alfaro Vazquez, de 39 anos, o espanhol, que teve um relacionamento com uma vítima, uma mulher aqui de Anápolis, de 28 anos. Logo depois que eles terminaram o relacionamento, ele foi pra Espanha, mas continuou perturbando e perseguindo a vítima. E agora é um trabalho conjunto entre a DEAN de Anápolis e a Interpol, ele foi preso. Delegada, me conta como foi essa prisão, como que tudo aconteceu, esse caso veio à toa. É, eles tiveram um relacionamento, ele veio até o Brasil, só que quando eles terminaram e ele voltou pra Espanha, ele passou a não aceitar o fim desse relacionamento. E ele passou a perturbar a vítima de várias formas. Ele mandava diversas mensagens, fazia perfis fakes, divulgando imagens íntimas dela, perturbava até os amigos dela, começou a falar que ela era garota de programa e divulgar o telefone dela, até mesmo o endereço dela, tendo que homens iam na porta da casa dela, tocavam o interfone. Essa vítima passou um momento de terror na mão desse homem e ela veio até a delegacia, contou tudo, ele também descumpriu por diversas vezes as medidas protetivas, então nós representamos pela prisão preventiva e com o apoio da Interpol nós conseguimos cumpri-la. Mesmo com a protetiva, ele continuava perturbando e perseguindo a vítima? Sim, mesmo com a medida protetiva. Em algum momento ele chegou a ameaçar essa mulher? Ele ameaçava de fazer o inferno na vida dela, que é o que ele estava fazendo, de pessoas irem na casa dela, ele ia atrás dos amigos dela e falava e perseguia, os amigos começaram a ficar amedrontados com as atitudes dele, a mãe dela, então assim, ele ameaçava dessa forma um pouco mais velada, mas não deixa de ser uma ameaça. Delegada, ele foi preso lá na Espanha pela Interpol, ele deve ser extraditado para cumprir pena aqui no Brasil? Sim, o nosso pedido é que ele seja extraditado para cumprir pena aqui. Ok, muito obrigado pelas informações, parabéns à Polícia Civil, eu volto com você no estúdio.